Viva a cultura popular, toada a tema, composição de Guto, Kawa Kami, Giovanni Bastos e Adriano Aguiar. E vai surgindo uma novidade neste ano no Boi Caprichoso, vai surgindo a porta estandarte, Giane Benoliel, ela que vai substituindo neste ano a Karine Medeiros. E a porta estandarte também vem do céu. Vamos ver a apresentação da Giane, já que ela teve pouco tempo para se preparar, apesar que é muito experiente, um Boi Caprichoso. Socorro, Giane tem 27 anos, estava 8 anos afastada da arena, mas não do Boi. Não, Giane nunca se afastou do Caprichoso. Giane deixou de ser item há 8 anos, já defendeu 2 itens, foi Sinhazinha, foi Cuiã Poranga e agora a porta estandarte. Marca seu nome na história do Festival Folclórico de Parintis, a única pessoa a defender 3 itens dentro do Festival Folclórico. Esta é Giane Benoliel. Seja bem-vinda, Giane. Carregue com muito orgulho e amor o estandarte do nosso bolo. E um beijão para a Karine, que está vendo o Boi Caprichoso, que está torcendo pelo seu boi. Carine, que também defendeu com muita garra e muito amor por 5 anos o estandarte do Caprichoso. Obrigada, Carine. Viva o povo brasileiro! 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 Viva as manifestações culturais! Téu, verifique que o estandarte da Giane é uma inovação do artista Macói Cardoso. Ele se transforma. São 4 estandartes em 1. Você viu que ela entrou com o estandarte do Caprichoso, já virou bandeira do Brasil e agora está fazendo uma ilusão ao cangaço na Paraíba. O esplendor dela é uma beleza, um monte de balõezinhos, olha, de São João e tem essas duas tranças da caipira no chaféu dela. É ótimo, tem bom humor, está muito bacana. A gente vê também o futuro do Caprichoso na Arena, os garotos que estão na Escolinha Caprichoso. São mais de 700 garotos e adolescentes na Escolinha Caprichoso. É o amor, o boi desde pequeno, digamos, velho. É como diz a toada, desde criança eu brinco o boi do Caprichoso. Olha aí. O jovem, o bailado corrido. O jovem, o bailado corrido. É o som tropical de terreiro e quintal, até as corvilheiras descendo em rodeias. Tocando em quilombo, carregando, fui acompanhando o menino pelas divanceiras. É o bailado gostoso, é do povo, é do trono, tupi-guarangui. É dos tupi-na-mar, é dos palim-chim-chim. O povo é daí da tupi-na-barana. É vestiço, é o batuco, a sotaque, a mistura do povo. Peraí, a capoeira. É o sol e os improvidos, sem medo, é o antigo e o novo povo. É o sacode do norte que não esforme. E com o pobre qualquer, eu aprendi. É o encontro das vidas e todas as corres. Muitos brazinhos e muitos amores, de criança e festa, de gente floresta. Liberta a vaidade e vem brincar de novo. Eu quero ouvir! Sola a galera! A porta estandarte do boi caprichoso, Jeane Fenoliel. Aos 15 anos, participou da Marujada de Guerra, foi Cinhazinha da Fazenda, de 99 a 2000. Foi Cunhamporanga, de 2001 a 2004. E esse ano, defende este item importantíssimo. Porta estandarte. A apresentação de Jeane. A porta estandarte que a galera ama! Jeane Fenoliel! A galera pediu! Ela está aqui! Vou balançar no todo, só eu quero mostrar o mundo em tudo. Para a sua evolução! Vaqueirada do boi! Vai chegando a vaqueirada do boi!